Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, o programa mais badalado da TV Cidade hoje. Por que CQV? Que é cidadania e qualidade de vida. Quando se fala em cidadania, envolve todo cidadão. Quando fala em qualidade de vida, é tudo que um cidadão escolhe quando vai morar numa cidade. Nada mais, nada menos, temos hoje aqui o número um da cidade, que é um prefeito eleito, que está comemorando quatro meses de gestão e com muito sucesso. Não é assim, Fabiano Feltrin, nosso prefeito? Câmara 3. Quero te cumprimentar, Glacir, cumprimentar os nossos telespectadores da TV Cidade. Prazer enorme nós estarmos aqui e agora completando ainda 52 anos de idade, né? É um guri ainda, né? É um V8 no auge da maturidade. Não, é um guri, é um guri. Foi dia 2? Dia 3 de maio. 3 de maio. É uma boa data, né? 3 mais 5 dá 8, que é o melhor número, que é um número que nunca... Sim, infinito. É o melhor número da numerologia. Perfeito. Feliz com os resultados dos primeiros quatro meses? Muito, Glacir. A gente tem trabalhado junto com a nossa equipe, mas especialmente dividindo todas as nossas ações, as nossas decisões com a sociedade civil organizada. Esse modelo que a gente implantou, que foi inovador no Brasil, né? Nos 5.500 municípios brasileiros, tendo o gabinete do prefeito e vice compartilhado. E não só isso, né? O vice com o poder de assinar como prefeito. Isso a gente agiliza muito mais. Paralelo a isso, a gente incentivou a ter o primeiro município gaúcho a implantar o compliance. O doutor Coloda tá diariamente trabalhando nisso, pra que a gente melhore cada vez mais as nossas práticas. Mas, resumidamente, pra gente explicar pros telespectadores, o compliance é nada mais, nada menos que você agir de acordo com a legislação, você não fazer nenhuma reunião sozinho com o fornecedor, sempre com pessoas juntos. Então, isso é uma forma de governar que fique transparente, que tenha melhores atos. E todas as nossas decisões, Glacir, ela tem sido pautada pelos profissionais de cada área. Por exemplo, nós fomos muitos assertivos nas vacinações. Hoje, Farroupilha é o município com melhor eficiência do estado do Rio Grande do Sul, com 96,7% de eficiência nas vacinações. Conta uma média de 70 e poucos por cento do estado. O que isso significa? Que aquilo que a gente vê na televisão, nas mídias, de que as pessoas nos outros municípios estão com espera, que esperam seis a oito horas pra ser vacinado, e depois acabam dizendo, não, não, vai pra casa porque não tem gestão sobre a vacinação. E a gente foi assertivo. Na questão também de colocarmos 15 novos leitos no centro de referência coronavírus, ampliarmos o horário, isso desafogou o hospital naquele momento mais perigoso da pandemia, no auge da pandemia das bandeiras pretas. Mas isso tudo, Glacir, foi conversando com os profissionais da saúde, seja do Pró-Saúde, da Secretaria da Saúde, do hospital. Então não foi uma, vamos dizer assim, uma ideia nossa. Não, a gente ouve e daí toma as decisões corretas. Na educação, 17 de fevereiro, nós fomos o primeiro município a retornar. Não foi por nada que a gente nomeou a Luciana como a primeira secretária, justamente pra gente agilizar, porque ouvíamos muito isso das famílias, de retornar às aulas. Houve a judicialização e quando retornou, novamente. Farropilha foi o primeiro município a retornar às aulas, com uma exclusividade ainda, de nós termos testado todos os profissionais da educação dois dias antes do início das aulas. E assim foi em todas as áreas, na questão das obras, nós também fomos muito rápidos, nós já temos praticamente 13 obras em andamento, quatro delas iniciadas no nosso governo e concluídas. Quatro estão em andamento e as outras nós já demos início de ordem de serviço, com obras em vários asfaltamentos no exterior, com obras no primeiro de maio, ciclovia. E todas as áreas têm andado nessa velocidade. Enfim, também a gente tem trabalhado muito na comunicação com os nossos servidores. A gente ouve todos, conversamos com todos, valorizamos a todos. E isso criou uma engrenagem de uma grande família que é a Prefeitura. Muito bom. Esses 7 milhões que tivemos a honra de receber o nosso secretário ontem aqui, e ontem mesmo a gente botou nas redes sociais, esse superávit de 7 milhões. Ele explicou para nós que deu 7 milhões, mesmo diminuindo o orçamento da arrecadação com relação ao quadrimestre do ano anterior, como foi prorrogado o IPTU, já estaria a maior parte recebido até agora, e também um outro fator que é o gasto de 1 milhão com a moto, como é que chama mesmo? Moto Niveladora, uma patrola grandona. Para nós é patrola do tempo antigo. É uma patrola grandona. Então, em vez de 7, poderia ser bem mais. Eu sei que houve um enxugamento inicial, até para acomodar a casa, mas com certeza algumas contratações vão ter que ser feitas, porque a máquina é muito grande, são 70 e poucas mil pessoas na cidade, não é fácil atender toda essa estrutura que foi criada anteriormente, e que não dá para tirar de uma hora para outra algumas coisas também. Como é que está vendo isso, prefeito? Bom, Glacir, um processo de um novo modelo de gestão, seja numa empresa, seja numa prefeitura que tem mil e poucos colaboradores, servidores, é um processo que demora um tempo. Nós vamos ainda mais um ano e pouco trabalhando nesse modelo novo de gestão. Então, com muita humildade, a gente vai trabalhando, mas o enxugamento da máquina pública era extremamente necessário. Nós tínhamos 14 estruturas, hoje nós temos 9 secretarias, mas ainda 8 secretários nomeados, falta 1. A gente, de 133 CCs, estamos com 80 e poucos, só que a gente vai ter um limite, como tu disseste, mas eu não abro mão de nós não ultrapassarmos os 100 CCs. Eu não abro mão disso, de ter um 30% de enxugamento, mas as questões das estruturas, como eu falei, de 14 para 9 secretarias. E isso vai fazendo com que a gente trabalhe com muita humildade, junto com todos os servidores que cresceram nas suas atribuições. Motivando os concursados. Isso, isso. Foi por isso que a gente conseguiu dar conta, porque pode ver, a gente em pouco tempo, mesmo sendo um novo governo, a gente entrou com uma velocidade muito grande em todas as áreas. Veja só, Glacir, nós tivemos várias atribuições que o governador nos passou. Tu pega, por exemplo, na questão da fiscalização. Nós tínhamos meia dúzia de pessoas na fiscalização. Só que em lugares diferentes. Um é finanças, o outro é de obras, isso aqui. Tivemos que colocar 40 na questão de Covid. Ah, enxugou todas as outras secretarias. Olha, o Coloda fez um trabalho aí que realmente merece todo o nosso reconhecimento da comunidade. Ele tá de olheiro, coitado do advogado Coloda. Sim, nós estamos trabalhando direto, de noite, final de semana. Sim, direto. Só que isso, Glacir, trouxe, vamos dizer, um nível de trabalho muito grande. Tu pega também as questões das vacinações. Nós tínhamos apenas um tipo de vacinação. Hoje a gente tem primeira dose, segunda dose, H1N1, o dia D, febre amarela. Então, de duas equipes, a gente tá com oito. Então, isso foi... e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo com menos pessoas e com essa economia. Eu acho que é isso, fazer mais com menos. Mas assim, eu te falo uma coisa, Glacir, com toda a humildade, temos muito ainda pra fazer, pra aprender. Somos todos ouvidos sempre, a todos que querem nos ajudar. O Observatório Social, a gente tá atento a todas as suas recomendações. Agora, o Daniel deve conseguir, agora no final do mês, passar dessa questão de bandeira preta, de nós fazermos o Conselho Gestor Comunitário funcionar a partir de junho. De nós ouvirmos as entidades, tomarmos as decisões de investimentos juntos. E tudo isso a gente vai fazendo com calma. Mas foi uma mudança de cultura, de gestão, e tá dando certo, graças a Deus. Foi um choque. Foi. Foi, realmente foi. A gente comenta várias vezes aqui, né, prefeito, que assim, um concursado, quando vai normalmente fazer um concurso, a maioria não é tanto por motivação, né, que nem a Brigada, que nem outros setores, né, ou a Polícia Federal, ou o próprio Ministério Público. Às vezes é pra ter uma estabilidade de trabalho, né, e desenvolver aquilo que ele aprendeu. Mas eu sempre comento assim, um concursado que sai de casa, toma banho, faz o seu lanche, se arruma, e vai trabalhar numa prefeitura onde normalmente era que um CC vem chefiar o gabinete, ou o setor onde ele trabalha, e que não entende nada, e ele tem que se submeter a uma pessoa com menos conhecimento. Mas esse cara não tem motivação nenhuma, né. Então essa valorização vocês estão conseguindo dar uma mexida. Sim, tu tens toda a razão. É muito difícil isso. Por isso que a gente tomou várias decisões. Uma delas foi contratar pessoas que tenham aptidões para as suas pastas, independente da política, sabe. A gente não nega que tem todo um contexto político, né, pessoas que te ajudaram no projeto, a vender o teu projeto, a entregar o teu projeto. É justo, né, pessoas que se dedicaram para isso. Mas a gente tomou a decisão de, nas principais pastas, termos pessoas com as aptidões, inclusive nomeados pela sociedade civil organizada, e isso deu muito certo. Por outro lado, a gente pegou e trouxe o RH, a gestão de pessoas, voltou para o centro administrativo. Voltou para onde a gente possa estar treinando e trabalhando essas questões todas de atender a cada um dos funcionários. Tem algum problema? Qual é o teu problema? O que está dando errado? Por que está dando essa fila? Por que tu estás insatisfeito? Então nós estamos tratando de um a um, caso a caso. Eu acompanho isso, é uma das coisas que eu gosto de fazer, junto com a Pathy, que lidera todo esse processo no RH. trouxemos para o centro administrativo, ali onde estava o meio ambiente, ele subiu, junto com a Secretaria do Planejamento, que está dentro da pasta da Cris, e isso tudo está um modelo de gestão, que está dando muito certo. Mas ouvir os servidores, para que eles possam desempenhar melhor a sua missão, e terem liberdade para dar as suas ideias, eu garanto a vocês, as melhores ideias têm vindo deles. É isso aí, das pessoas que já estão lá. Ao longo da vida, eles viram passar vários prefeitos com várias gestões, quer dizer, pegam um pouco de cada um. Eles sabem o que tem para fazer, o que pode ser feito. E principalmente como não fazer. Sim, sim. Também para não fazer a coisa errada. Exato. Prefeito, é um compromisso do prefeito, então, de não passar de 100, e a Secretaria não, sem chance de aumentar mais a Secretaria. Não, não, não. Isso é um compromisso já afirmado com a comunidade, com um documento público, que eu falei que não... Eu não falei que era 100, eu falei que eu ia enxugar 20% os CCs. Podia ir até para 110. Mas eu e o Jonas fechamos um número aí de 100, e que a gente possa, então, ter as nove Secretarias e 100 CCs. Então, nós economizamos 30% dos cargos. Daí vai ter que trabalhar bem os concursados, realmente. É isso aí. Mas eles estão gostando e estão se sentindo valorizados. Observatório Social, entrevistei o Carlos Paez agora, que não é mais, mas ele conhece ainda, e a gente comentava muito sobre o Observatório Social e a eficiência que está dando no país inteiro. Os prefeitos têm uma liberdade agora de evitar a licitação por causa da pandemia e tal. O trabalho do Observatório Social vai ser só comparar preços, como o pago por aqui e pago em outros locais. Nessa parte, o prefeito está tranquilo também, está indo bem. Eu penso que o Observatório Social é fundamental para a sociedade, mas ainda mais para o prefeito, porque ele que ajuda o prefeito a não entrar em fria. Como não fazer. Eu fui um apoiador, o nosso grupo empresarial da minha família é um mantendedor também do Observatório Social, mas isso não quer dizer que interfere nas nossas ações. O importante é saber que o Observatório Social aponta eventuais problemas proativamente. Então, também, através disso, nós temos sido muito parceiros do CISGA, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Serra Gaúcha. O que acontece? Farroupilha não tinha esse relacionamento, nem no CISGA, nem na Mesne, nem nos Corede. Nós tínhamos um relacionamento muito ruim. Distante. Distante e também de um pouco de prepotência do que era, de como eles nos viam. Chegamos lá com toda a humildade, refizemos as nossas parcerias e com o CISGA, por exemplo, nós compramos 10 mil testes antígenos. A licitação de Farroupilha, o menor preço era R$34,00 o teste. No CISGA, R$24,00. Então, de 10 mil testes, economizamos R$100,00. 33% mais ou menos. Isso, aí você tem a garantia do melhor preço, do menor preço com o melhor serviço. Com a qualidade. Então, a gente tem se utilizado disso. Então, é muito importante que a gente utilize essas estruturas, a Mesne, Universidade de Caxias do Sul, agora estamos fazendo uma lei nova de inovação com a Universidade de Caxias do Sul, que a gente utilize os Corede, e que a gente possa, pensando como região, mas sendo humildes para copiar as melhores práticas. É nesse sentido. Não precisa inventar a roda, né, prefeito? Isso, isso. O prefeito foi tão bem recebido lá que virou o presidente. É, aconteceu naturalmente, eu não tinha a mínima pretensão, mas talvez pela minha ligação, Glacir, né, a gente... Conhecimento também da região, né? É, a gente tem negócio em Canela, tem em Gramado, tem em Caxias, tem em Bento, tem em Farroupilha, então o pessoal gostou da ideia de ter o meu trabalho aí desenvolvendo na MES, mas é um trabalho também que a gente tem muita equipe junto, tem comitê técnico, tem observatório regional, tem médicos, tem empresários... Advogados. Advogados, trabalhadores, tem todo um contexto que a gente está sempre reunido, mas a questão dos prefeitos e os secretários que fazem parte dessa associação que existe há 66 anos, e que a gente realmente é uma das mais ativas das 27 regionais do Estado. Quantas cidades compõem mais ou menos a MES? A MESN é composta de 36, só que com a relação Covid, ela é 49, então está dentro do guarda-chuva da MESN, e os assuntos hoje são Covid, né? A questão de negociação com o Estado, o distanciamento controlado, toda essa questão é relacionada aos 49 municípios que estão no guarda-chuva da minha diretoria. O nosso telespectador, qual é a diferença da MESN para o Coreg? A MESN, ela lida mais com as demandas dos municípios e das suas particularidades, das suas questões de rotina de município, de prefeitura. O Coreg já é dos investimentos regionais, estrada, as questões mais que são ligadas ao governo do Estado, e aonde colocar os recursos que o Estado vai colocar no orçamento do ano que vem. Então, por exemplo, a pauta do Coreg é muito estrada, infraestrutura de rodovias. E também tem muitas cidades também, né? O Farroville também participa do Coreg. Sim, faço parte também, como presidente da MESN, eu tenho uma cadeira no Coreg. Isso é muito importante. Prefeito, o objetivo da imprensa é fazer os questionamentos que o povo que chega na gente, né? O primeiro questionamento que eu recebi foi o seguinte, o prefeito agora quer se destacar aí, que vai ser deputado federal, não sei o quê, já pegou a presidência da MESN para arrumar voto, né? Por que ele não presta mais atenção na cidade? Eu disse, eu já defendi, porque eu pensei grande que nem o prefeito deve ter pensado, né? A troca de experiência, em qualquer entidade, principalmente, como você falou anteriormente, de aprender coisas novas e como não fazer. Eu estou certo nesse pensamento? Não, totalmente. Você tem ali o comparativo das melhores práticas, você tem todas as informações privilegiadas, porque você acaba negociando com o governador, com os secretários, você também coloca as prioridades da região, você fica mais à par de tudo que está acontecendo, você pega, por exemplo, todas as experiências relacionadas ao turismo, por exemplo. Gramado e Canela e Bento Gonçalves são cidades amadurecidas turisticamente. Referência no Brasil. Nós nem nascemos turisticamente ainda, né? Então nós temos que copiar, ser um braço, e aí tu sendo o presidente da MESN, hoje me ligou o prefeito de Canela, hoje me ligou o prefeito de Bento, a gente troca ideia, né? Então tudo isso faz com que a gente tenha uma visão maior para ajudar o nosso próprio município. Regional, né? Então eu penso que a gente tem que planejar o nosso município regionalmente, saber quais as oportunidades. E também, lógico, copiar as melhores práticas em tudo que se está fazendo nas suas mais diversas áreas, porque é muito complexo. São muitas áreas, a questão do lixo, a questão do meio ambiente, quais as decisões que você vai tomar com relação ao transporte público, hoje eu sou uma pessoa com muito mais informação do que antes de eu ser presidente da MESN, e consigo colocar isso em prática no meu município. Em poucos meses, né? E com relação a ser presidente, a questão política, eu já te comentei aqui, reforço, eu não tenho pretensão de continuar na política, de me perpetuar politicamente, então não tem a mínima possibilidade, até para orientar a população, um prefeito para ser candidato a deputado estadual ou federal, ele precisa renunciar. E eu vou dizer para vocês, ser prefeito de uma cidade do tamanho de farroupilha é muito mais que ser deputado estadual e deputado federal, muito mais. Com certeza. É um legado que fica para o resto da vida para a família, né? Sem dúvida. Se você perguntar para qualquer deputado que foi prefeito, qual foi a fase da tua história política, pergunta para o Alberto Oliveira, foi deputado, foi prefeito, pergunta para o Darcy Posa, que foi uma ligação comigo, foi três vezes deputado federal e três vezes prefeito. Ele disse, eu prefiro ser prefeito de uma cidade de três mil habitantes do que ter sido deputado federal. Claro, ele faz a coisa acontecer. O prefeito tem decisão, faz a coisa acontecer. Onde você vive, onde as pessoas vivem. É isso aí. Prefeito, com relação à pandemia, o que se ouve muito é o desemprego, é a falta de... até de exercer a função em muitos casos, né? Isso gera a fome, né? O prefeito está tranquilo, nesse atendimento das cestas básicas, da necessidade daqueles que realmente estão necessitando da coisa básica, a proteína para o alimento, né? Como é que o prefeito está lidando com isso? Essa é uma preocupação que a gente teve desde o início. O glacípulo tem que andar em paralelo. Você não pode deixar que falta alimentação para ninguém. Eu sempre tenho uma frase que eu costumo dizer, que é minha, não haverá justiça social na nossa cidade enquanto houver um morador de Farroupilha com fome. Então, essa é uma preocupação número um. Farroupilha não vai ter ninguém passando fome. Nós temos várias ações que são da assistência social através de toda a legalidade, do cadastro único, de todo o envolvimento das assistentes sociais, mas tem também o gabinete da primeira-dama. Aliás, a Nani, minha esposa, ela está trabalhando integralmente, voluntariamente para a prefeitura com o expediente e trabalhando exclusivamente para isso. Ela não atua mais em nenhuma empresa da família. Ela é exclusivamente primeira-dama e está se dedicando voluntariamente para todos nós. Basta vermos que já nessas primeiras ações das vacinações em que ela fez aquele projeto de doses de solidariedade, já veio mais de sete toneladas de alimentos que a gente está fazendo toda a entrega com todo um cadastramento, mas também fazendo entregas no atacado. O que é no atacado? O que é no atacado? O atacado é entidades, associações, padres, pastores, parcerias. A questão do projeto Reavivar, a questão da Fazenda Esperança, a questão daquele trabalho que é feito em São Marcos agora, que me esqueci o nome, mas enfim, todos esses projetos com base nas assistentes sociais, com base nos dados do município. Que sabe quem é quem. Isso, ela faz também. nas partes de maior vulnerabilidade social do município, que é a Vila Esperança, que é o bairro industrial. Então tudo isso a gente está muito atento. Por outro lado, me preocupa muito e nós estamos indo muito bem também na questão de ampliarmos o número de emprego, ampliarmos as empresas, a expansão de empresas, trazer novas empresas e eu não posso falar em nome delas aqui, mas posso te garantir que nós já liberamos em três meses empresas que estavam ali há três, quatro, cinco anos esperando os projetos serem aprovados. nós liberamos e agora temos a garantia de podermos nesse ano e no próximo ano ter milhares de empregos que vão ser desenvolvidos através da rapidez que nós tivemos, eu e o Jonas, de poder entregar junto com a crise do planejamento, da questão do gestão do Coloda, do meio ambiente, da gente liberar essas empresas e fazer acontecer. Em quatro meses deu uma limpada nas gavetas. Muito, muito. Então nós vamos ter investimentos de empresas que estão ampliando e outras que vieram novas e que ainda estavam pendentes por anos, por anos. Eu quero que os próprios empresários falem isso, para não dizer que a gente está... Mas é triste a notícia dessa. Mas eu estou feliz porque a gente cumpriu com a nossa missão. Sim, sim, a tua parte está cumprida, mas é triste de saber que estavam represando. a alegria desses empresários na retomada agora e nós precisamos disso, Glacir. E esse é um papel que a gente tem que deixar. Esse é o legado que a gente tem que deixar para agilizar para quem quer desenvolver, quem quer gerar emprego e renda. Porque, Glacir, a prefeitura só gasta. Da onde é que vem novos recursos para nós sermos melhores na saúde, melhores na educação? É o tributo das empresas, é os trabalhadores, é essa renda e emprego que gira. Só o trabalho pode produzir riqueza. Estou dizendo isso muito seguido porque está na minha veia. O Amadora Guiar do Bradesco qualquer formulário que tinha, ele tinha embaixo e até ele achava que nós acreditamos em Deus e todo mundo achava que era do Vaticano o Bradesco. Entendi. Perfeito. Com relação a Caravaggio, por exemplo, a própria comunidade, alguns, a gente tem muita informação dos turistas que vão nos centros de compra, inclusive, reclamam em função da pandemia foi criada tudo é faixa amarela, não dá para estacionar em lugar nenhum, inclusive naquela rua que foi pavimentada não é muito, na frente da escola. Toda ela faixa amarela, inclusive com guardas municipais multando as pessoas no fim de semana, etc. Isso é uma coisa do reitor local, é uma coisa do prefeito de botar cancela. Como é que está isso, prefeito? Porque ali, o que se sabe, é um dos maiores roteiros religiosos do Rio Grande do Sul. Quer dizer, os padres não querem pessoas visitando lá e outra coisa, prefeito, não tem banheiro público lá. A gente sabe que a pessoa vem de fora ou vem caminhando e não tem banheiro, quer dizer, o fim do mundo isso, no século XXI nós temos essa dificuldade, está faltando o que ali, prefeito? Bom, nós temos que superar esse momento das bandeiras pretas, que a gente também não teve muita atenção com relação ao turismo. Não é que a gente não está trabalhando nos bastidores, isso ouve. Mas as pessoas estão vindo, não é prefeito? Estão vindo. As reuniões estão sendo feitas então com a tua serra, com a questão também desses sindicatos que são relacionados ao turismo, aos hotéis, restaurantes. A Gabi e a nossa turismóloga aqui, a Marisa, estão trabalhando nesse projeto. Está dentro do nosso guarda-chuva, a gente também estamos conversando muito com o Rodrigo, que é o secretário de turismo de Bento, mais o secretário de Canela e de Gramado. Nós estamos integrando com o de Caxias do Sul também, para que a gente possa desenvolver projetos que a gente possa crescer. Nesse momento, Caravajo, nós precisamos agora um tempo para a gente realinhar. Depois da passada esses números mais graves da pandemia, que os banheiros estavam fechados e que a gente tinha receio de aglomeração, agora é momento de planejar. Então nós vamos sentar sim com o padre Junei, com o reitor. Aliás, nós temos a grata alegria também de ter ali o nosso bispo emérito, que é o Dom Alessandro. Então a gente vai conversar com eles para a gente criar um modelo e que eles compreendam também que esse é um ponto turístico de passagem, de passeio, que é um dos lugares mais visitados, o maior turismo da fé, talvez das três maiores do país, de Romarias também. Então nós precisamos estarmos agregando. Neste momento, nós alinhamos um drive da fé, que vai ser no dia 26, que as pessoas vão passar, deixar o seu alimento e vai receber a benção ali, de carro. para que a gente evitasse as aglomerações e a partir desse momento nós planejarmos melhor a questão de Caravaggio. O que eu vejo é assim, não estou fazendo papel de advogado de diálogo, mas as pessoas que vêm de fora querem pagar uma promessa e tal, e não querem saber da pandemia, e vai vir, estão vindo. E assim, qual é o local que os jovens têm para ir sábado e domingo? A maioria ia tomar um chimarrão no Caravaggio. Quer dizer, eu não sei se é uma boa... Na bandeira preta estava proibido, não era para ir. Não era para ir. Mesmo com o distanciamento... Não era para ir, era a regulamentação que nós tínhamos como... Governo do Estado. É, e nós não tínhamos alternativa de dar a nossa opinião. Então agora, nesse momento, a gente vai planejar e fazer com que o Caravaggio seja um lugar de bênção, de prazer, de conviver, só que nesse momento foi problemático, a gente sabe disso. Mas as cancelas e outras coisas mais ali é antes de Covid, eu sei, não é da sua gestão. Quer ter propriedade lá? Sim, é propriedade privada. A gente vai ter que entender e criar um modelo que as pessoas possam ter acesso, porque roteiro de turismo é de acessibilidade, não é de fechar. E o principal, às vezes eu me revolto com algumas coisas. A igreja católica, e é uma crítica à religião, sim, pede ajuda do bairro para construir um, como é que se diz, um salão paroquial, junto com a igreja, a reforma, o telhado, essas coisas. Daí quando a comunidade quer usar, o padre não deixa ou cobra uma taxa porque não sei o que, porque não pode. Sim, limita. É, então acho que... Faz uma praça e fecha a praça. É, isso aconteceu em São Marcos, inclusive. Então o que eu vejo em Caravaggio é o seguinte, se o padre quer uma proteção, vamos botar uma cerca então lá na residência dele, por ali, mas não fechar aquilo ali. Sim, Glacir, eu estou aprendendo uma coisa com a pandemia. Nós temos que respeitar a vontade das pessoas. Exatamente. Boa, boa. Eu quero enfrentar a pandemia. Eu quero ter o direito de trabalhar. É o direito deles. Eu não quero ficar esperando... É o direito deles. Para me pôr em risco, eu tenho o meu direito de não aceitar, né? Mas é isso aí. Eu falei para o governador isso, tá? Boa. Eu disse, o governador, o senhor tem que entender que às vezes as pessoas querem tomar a decisão. A sociedade pode e deve tomar a decisão, independente do que o senhor pense. Não é o livre-habito? Eu disse, eu disse, olha, se o senhor não abrir, aquela vez que deu... Lembra daquela que Gramado e Canela saíram para todo mundo trabalhar? Sim. E eu disse dois dias antes para ele, se o senhor não abrir, vai haver uma convulsão social e as pessoas vão sair. Claro. Só que eu não imaginei que ia ser feio para ele. E saíram, né? Claro. Então, eu penso assim, nós queremos viver e conviver com a pandemia enfrentando. Não tem outro jeito. Então, eu não posso sair, eu não posso passear, eu vou ficar doente. Não posso trabalhar. E outra, Gracie, eu acho que na rua tu não vai também com o distanciamento correto, tu está ao ar livre. Não tem como. E se é para pegar, pega. Vai fazer o quê? É uma questão que tu tem que entender a vontade das pessoas. Claro. Não tem que se proteger, tem que ouvir o seu médico. Sem dúvida. Tem que usar o álcool gel, tudo, né? A todos nós. Isso também eu falei ontem, eu gastei na reunião com o governador. Isso já é passado. Exato. Esse protocolo já existe e ninguém vai deixar de fazer. Isso já está em nós, né? Eu, por exemplo, me beneficiei muito com a máscara. Eu estou há um ano e meio sem pegar gripe. Sim, eu também. E eu, resfriado, era seguido, né? Eu também. E gripe. Então, temos que aprender com o Japão. O cara se resfriou, a primeira coisa que ele faz é ele bota a máscara para não passar para o outro. Para não fazer o vírus circular. Exato, é uma questão de respeito, né? Sim. Eu, nesse bate-papo aqui, eu tive uma ideia de entrevistar o bispo, nem que seja online. Eu vou debater com o bispo isso aí, porque não é possível. A igreja está perdendo fiéis e está correndo com os fiéis. Tu acha que a pessoa que vem de Caxias, de Bento e Garibaldi, ou de Santa Cruz, ou de Uruguaiana, que vem para Caravagem, ele vai estacionar na avenida e vai chegar na frente da... Não, Glacirio, nós estamos investindo. Nós estamos agora asfaltando da linha Palmeiro lá, que é para ter acesso aqui a Caravagem, entendeu? E são milhões de investimentos. Aliás, ali também, né? Economizamos R$560 mil apenas numa licitação, R$560 mil a menos. R$560 mil, tem que juntar bastante IPTU para pagar, né? Dá para comprar agora um trator para agricultura também, para a gente poder ajudar também, fazer uma agricultura maior, porque fazer 1.200 quilômetros de estrada de chão, você tem muito equipamento. Por isso que a gente está investindo pesado em máquina. Prefeito, que bom que o prefeito fez isso aí. Eu tenho uma sugestão de muito tempo também, eu gostaria de passar para o prefeito aqui, já para as pessoas debater mais esse assunto. Eu acho que cada comunidade, prefeito, tinha que ter um centro de processamento cooperativado. O prefeito pode motivar isso aí, por exemplo, vamos dizer na linha Jacinto, o pessoal tem muita fruta que são descartadas, que podia virar geleia, que podia virar compota, mas por que não fazem isso? O valor agregado seria muito maior, em vez de vender a fruta quase assim para descarte, processar isso aí na comunidade. As câmaras frias, como é que foi? Lá antigamente não tinha, ninguém tinha. A prefeitura fez uma câmara fria, hoje ela não precisa mais. Sim, porque todos acabaram fazendo. Então, quem não tem ainda esse processamento, que são poucos na cidade, eu acho que é raros ainda, acho que a Secretaria da Agricultura em conjunto com outra Secretaria do Planejamento, de repente fazer alguma coisa nesse sentido. Fazer uma coisa pequena, mas tudo com azulejo, uma máquina ou duas só já faz o processamento. Vamos comprar o vidro em parceria para a cidade toda, nós vamos ter um custo agregado barato e vamos ter um produto meio de infarroupilha para exportar para o mundo, quem sabe. Porque a fruta, porque o grande problema do país, nós somos os maiores exportadores de milho, de soja, de bovino, e daí, aí chega lá, os caras depois processam e mandam para nós comprar. Sim, evitar desperdícios, né, Glicesilho? Também, a questão do lixo também, o Daniel tem trabalhado muito isso e agora a gente está contratando através da Mesne a Universidade de Caxias do Sul para nos dar um estudo regional para encontrar o melhor modelo, porque ali também tu pode transformar lixo em energia, então nós temos que ter menos desperdício, ele desperdiça muita coisa. O Daniel, inclusive, eu apresentei um cientista para ele aí que a gente desenvolveu alguma coisa nesse sentido, foi muito bom aí, mas já tem coisa boa aí, né. Perfeito, eu acho que para nós encerrar, porque já passou meia hora, passa tempo, né? Passa rápido. Acho que vamos encerrar, né, prefeito, com a tragédia da escola lá, né, uma coisa assim, bárbara, né, como é que a gente, uma escola de interior, todo mundo é conhecido e tudo, mas assim, a primeira coisa que eu botei, você sabe que eu sou segurança, né, eu sei que o país só vai para frente para ter a primeira coisa é a educação, hoje a primeira questão que o cidadão precisa é de segurança, é para o hospital, é para tudo que é lugar, é para sair na rua, é para tudo, né, a segurança, né, e essa escola não tinha segurança nenhuma, né, não tinha uma pessoa lá habilitada ou armada para enfrentar isso aí, se tivesse uma pessoa armada, não teria tantas mortes, teria da pessoa que tentou fazer essa tragédia, né, tu imagina, gente que tem filho pequeno sabe, né, a criança foi lá, estava tranquila, e um maluco, né, então, prefeito, essa guarda municipal que tem causado alguns, assim, atrito com a comunidade de multa, de guincho, uma coisa que a gente sabe que na comunidade todo mundo se conhece, pô, às vezes os caras estacionam ali porque foram na farmácia correndo, e tem muita faixa amalhada na cidade também, né, prefeito, tem muito, aqui onde eu tinha TV antes ali, eu fiquei quatro anos ali, eu nunca vi uma ambulância estacionar ali, e tem uma vaga para a ambulância. Eu acho que isso não teve planejamento, as pessoas foram pedindo, foram fazendo, e não teve nenhum critério, né, precisa revir. Na frente da escola de música, tem quatro faixas ali, daí, funcionar e estacionar, porque, né, tem um estacionamento lá dentro para quatro carros ou mais, então, são coisas assim que irritam a gente de dar duas, três voltas na cidade e não ter onde estacionar, e aí vem a guarda e dá esse problema. Não seria o momento da guarda dar uma maior proteção para quem mais precisa, que as nossas crianças nas escolas, prefeito? Houve uma reunião já do poder público, junto com os secretários, liderado pelo doutor Coloda, que nós queremos que a guarda também esteja mais perto da educação, mais perto das escolas, e esse episódio, quando aconteceu, quando eu cheguei na prefeitura, chamei o Coloda, chamei o vice Jonas, e nós, tá aí a prova de que nós estamos no caminho certo. Então, acho que a gente tem que sair um pouco daquele modelo que a brigada militar já faz, né, e deixar para que a guarda tenha um outro papel. Isso aí. seja um papel de proteção à sociedade, especialmente nessa questão das escolas também da educação. Então, estamos revendo isso, temos conversado bastante com eles para mudar um pouco a postura de como o cidadão está os vendo. O cidadão não vê isso com bons olhos, não tem um bom relacionamento, não tem uma boa perspectiva do que eles fazem, nós precisamos educá-los e educar a sociedade para entender o que eles fazem. Para isso, precisa ter projeto. Então, nós estamos trabalhando nisso. E uma outra sugestão, porque eu estou morando no centro desde 92, eu morava no Parque dos Pinheiros antes, né, a minha filha estudou nas irmãs. É um parto largar ou pegar a criança nas irmãs, ainda mais num dia de chuva. De repente, uma sugestão maluca que me ocorreu agora, né, vamos fazer uma faixa amarela de fora a fora ali, né, de máximo cinco minutos com piscar alerta e aí sim botar um guarda municipal ali que saiba conversar, instruir, né, não na truculência, que não estou dizendo que todos são truculentos, mas alguns no calor de mostrar a sua autoridade extrapolam um pouco, né, isso não é bom. A brigada já tem um tato maior, um aprendizado maior, não precisa demonstrar, às vezes, eu sou uma autoridade. Então, isso complica um pouco no ser humano, a gente sabe disso, né. Mas eu acho que o prefeito em frente das irmãs tinha que dar uma olhada ali. Nós vamos fazer um trabalho de planejamento que a gente possa dar uma revitalizada no centro e essa tua ideia já vai ser levada em pauta aqui. Não, pode ser uma ideia maluca, mas ontem eu estacionei quase na Rádio Espaço para buscar a minha filha na escola, dia de chuva, muito frio e tal, né. Deixa ali para o embarque e desembarque, né. Exato, exato, horário tal a tal, especialmente nos horários, né, que são do pique da... Exato, entrada e saída, né. Perfeito. É a coisa básica, né. Perfeito, a gente tem que ouvir as sugestões, Graciela. Eu acho que sim. Quem está na rotina do dia a dia e a gente às vezes, muitas vezes, a gente está fechado lá para tomar as decisões e tu não está vivenciando exatamente o que a comunidade precisa. Porque assim, alguns já estão estacionando, tem fila dupla, que daí atrapalha o trânsito, a pessoa que está saindo prejudica, tem muitas garagens na frente também, né, mas a gente pode fazer isso nas laterais ali também, enfim, é uma sugestão. Sim. Porque isso é um problema de 30 anos que eu conheço ali, não é de ontem, né. Perfeito, obrigado mais uma vez, eu te deixo com as considerações finais e dizendo que a TV Cidade está sempre à disposição para boas notícias e para debater as coisas que a gente precisa ouvir a comunidade. Tá bem, muito obrigado, Glacir, eu peço para a comunidade que a gente deva continuar se cuidando, né, não é porque a gente está diminuindo os casos que a gente não possa ter ali na frente de novo uma terceira onda, né, porque está muito ainda, num limite, não caiu tanto assim para a gente estar abrandando e relaxando. Então, o uso da máscara, do álcool gel, nunca é demais falar, o distanciamento social, não as aglomerações, ainda não é momento de festas, de noitada, a gente tem que segurar porque nós temos um outro agravamento agora, Glacir, que é as doenças respiratórias e inflamatórias do inverno. E isso vai lotar UTIs como sempre lotou, não tinha pandemia e no inverno nós tínhamos UTIs lotadas. Claro que a gente dobrou a capacidade dos hospitais somente na região da MES, nós aumentamos esse ano 224 leitos, mas ainda temos um risco grande. Então, manter todos os cuidados e mais um nível de vacinação que está acontecendo, nós vamos sair dessa pandemia, mas ainda neste inverno é um momento crucial de ter todos os cuidados. Então, agradeço a oportunidade de ter participado aqui contigo e também estamos sempre às ordens lá para ouvir as sugestões da nossa comunidade. Obrigado, Glacir. Obrigado, Glacir. Obrigado.